E três guardas municipais são acusados de agredirem um vendedor ambulante também em Ipanema, na zona sul do Rio. A Polícia Civil investiga esse caso. Nas imagens, pessoas gritam pedindo para que os guardas municipais parem de dar choque no ambulante. O vendedor aparece no vídeo com o rosto ensanguentado. Eu vi! Vocês estão batendo de graça! Vocês são covardes! Os agentes pedem para que o homem se sente o ameaçando com a arma de choque. Ele se recusa e questiona a atitude dos agentes, que depois vão embora na viatura. O caso aconteceu na noite deste domingo em Ipanema, na zona sul do Rio. O flagrante, feito pelo jornalista Guga Noblá, foi publicado na internet. Segundo testemunhas, durante a confusão, o vendedor de mate teve a pochete e o celular furtados. A guarda municipal disse que vai apurar a conduta dos guardas na ocorrência. Segundo a nota, um dos agentes teve lesão grave no braço e recebeu atendimento médico. De acordo com a corporação, durante a abordagem a suspeitos de praticarem furto, o ambulante teria se envolvido e começado a ofender os agentes. Em seguida, ele teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com os guardas. Testemunhas afirmam que os guardas iniciaram a agressão. A polícia civil investiga o caso. A guarda municipal trabalha sempre na resolução de conflitos e não em conflitos. E uma vez comprovado que se houve desvio de conduta desses agentes, estes serão responsabilizados. No dia 10 de julho, o advogado João Aquiles Neto, de Paiva Júnior, de 53 anos, foi estrangulado e espancado com cacetetes por agentes da guarda municipal no Leblon, também na Zona Sul. Os envolvidos foram afastados das funções. O homem teve a mandíbula e vários dentes quebrados.